Então, é o seguinte, quando a gente dorme, a gente não somente descansa o corpo, a mente, né? Não é só isso que acontece, não. O corpo, ele tem reações químicas, né? Reações orgânicas. Reações orgânicas são reações químicas dentro do corpo. Então, o corpo, ele tem essas reações orgânicas quando a gente dorme, é produzido hormônios, agentes reparadores, né? De partes que nós precisamos reparar. Por exemplo, se eu tenho uma dor lombar, quando eu durmo, o meu corpo, ele vai produzir agentes reparadores pra que eu consiga melhorar, né? São agentes reparadores naturais que o corpo produz pra que eu consiga me recuperar. Só que se isso não, só isso não bastar, né? Tenho que fazer outras coisas, que é, coisas que existem, né? A fisioterapia, né? Medicamentos, quando realmente tem muita dor, precisa tomar os medicamentos, né? E não é só isso. Tem as terapias complementares e integrativas de saúde, que são escaldapés, né? Tem uma série de terapias, mas a que eu quero recomendar pra você que tem dor lombar aguda, que é uma dor que é insuportável É o escaldapés, porque é uma terapia que você vai conseguir fazer mesmo estando com dor, porque não é algo difícil de preparar Já você fazer uma massagem aqui na sua lombar, você precisa se movimentar Então você não vai conseguir nessa fase da dor Vamos deixar isso aí pra mais pra frente Agora, o que você consegue fazer é o escaldapés É só, né? Você ter uma bacia e seguir uma série de regras que você consegue, assim, simples e fácil fazer escaldapés E no dia seguinte já se sentir 25% melhor, tá? Não é uma técnica que é feita de qualquer jeito Tem começo, meio e fim, tá? E tem que seguir exatamente essas regras Se você tem interesse em aprender sobre escaldapés Acesse o meu site LALAFUJI.COM.BR E conheça a técnica de escaldapés Não é um investimento absurdo, tá bom? É um investimento bem acessível, tá? Até você que ganha salário mínimo, você consegue ter acesso a este conteúdo Porque é um investimento muito, muito barato Tá bom? Se você tiver interesse, então, mande uma mensagem pra mim Ou entre no meu site LALAFUJI.COM.BR Fico aqui Beijo